Atuando há mais de 10 anos no mercado do agronegócio, presenciamos todos os dias a importância da informação na tomada de decisões. Foi com base nessa experiência que desenvolvemos o Ideagri App, aplicativo mobile que possibilita o acesso rápido a informações lançadas do sistema Ideagri. Ele oferece uma síntese que permite ao produtor rural e ao técnico tomar as decisões que fazem a diferença quando eles estão em ação no campo. Com ele, é possível visualizar os animais por categoria, os dados consolidados de cada animal, registros reprodutivos, lactações e várias outras informações. Também temos os rankings, listas rápidas sobre o rebanho, que oferecem uma análise diferenciada dos dados. Com a ajuda de um menu simples e intuitivo, isso tudo pode ser acessado de maneira bem dinâmica. E para ficar ainda melhor, o app funciona offline, ou seja, todas as informações depois de recebidas ficam disponíveis mesmo quando você não tem acesso à internet. E aí, o que você está esperando para revolucionar sua tomada de decisões?